Menina Bonita Menina perdida na rua Menina tristeza Tão cheia de lua Tão cheia de lua Mas de alma vazia Menina sem noite nem dia Canta, canta Menina tristeza Chama-te à liberdade Menina bonita Sem canto e criado Mas não sejas nunca saudade Canta, canta Menina tristeza Chama-te à liberdade Menina bonita Sem canto e criado Mas não sejas nunca saudade Menina tristeza Sem rosas na boca Menina bonita De vida tão pouca Tão cheia de lua Mas de alma vazia Menina sem noite nem dia Canta, canta Menina tristeza Chama-te à liberdade Menina bonita Sem canto e criado Mas não sejas nunca saudade Canta, canta Menina tristeza Chama-te à liberdade Menina bonita Sem canto e criado Mas não sejas nunca saudade Mas não sejas nunca saudade Canta, canta Mas não sejas nunca saudade Menina bonita Menina bonita Sem canto e criado Mas não sejas nunca saudade Menina bonita Menina bonita Mas não sejas nunca saudade Menina bonita Menina bonita Sem canto e criado Mas não sejas nunca saudade Menina bonita Menina bonita O que é isso?